Onde é que daste polícia? Não foi uma troca normal, patrão. Eles vieram, trouxeram marfim e me deram. E eles disseram que podiam levar mais qualquer coisa que quisessem aqui depois. Os nossos carregadores não eram bons, patrão. Não houve venda. Não precisa constar nos livros, está tudo certo. Te trocaste os nossos carregadores por este marfim. Tens consciência de que tu fizeste, sua besta? Eu só fiz o melhor por o senhor e por a companhia. Fizeste o melhor, hein? Mas quem és tu para achar que sabes o que é melhor para mim e para a companhia? Sou eu quem te sinto aqui, sou eu! Mas porquê que está a gritar tanto? Olha para estes marfins. Vou fazer caixa a ti à companhia. E proíbo-te tocar nesse marfim. Aliás, eu ordeno que agarres na merda o marfim e o atires ao rio imediatamente. Estás a ouvir? Você está a ficar muito vermelho, senhor João de Matos. Olha que se se irrita tanto assim ao sol. Fica com febres. E morre como outro chefe. Encontrei um dos homens do Góvila junto das palhotas mortatino. Isto estava junto ao corpo. Um dos homens do Góvila junto das palhotas mortais.